Música Chego aqui hoje com muito entusiasmo, quero agradecer aos 31.175 votos que eu obtive, principalmente Campos do Coitacazes, que me deu 21 mil votos. E assim, é uma felicidade enorme e uma responsabilidade muito grande agora para contribuir com a população do estado do Rio de Janeiro no parlamento. Música